Conta o Iki-Tank, portanto com o Fuse Rei, uuuh não dá, ok vamos fazer o Wish, tirou-me o Citrus Outra vez, já sei que vou apanhar damage, aqui está, e cranks, cranks, depois de fazer o Iki-Tank, e cranks, perfeito, perfeito, com o Fuse Rei, por favor, por favor, por favor, eu não, claro que não mato fogo, tem muito medo, hum, não posso este, uuuh meu deus, ok, Adamantian, ok, aqui Aquatail, Boa, não falhaste, é isso mesmo, uuuh, tem muito medo, hum, vamos trocar para um que garanta que mata primeiro, e que não morre, uuuh, uuuh, Epa, posso morrer, neppi, 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 vamos trocar, só desbombe, não, é, ah, grande, nice, Como é que vou ser tu, the fuck, ok, ok, vou antes, morri, não morri, o que que eu ando a fazer, man, ah, ok, Fogo, Ok, I think, Tem que trocar, assim, isso, não matar, claro que não mato, meu deus, ok, Dark Void, ok, Ok, E, vamos ver, disable, Wow, vamos ver, disable, man, ok, Shadow Ball, Foi um bom crítico, foi, mas, foda-se agora, Vou, vou assumir que é, Giga Drain, Acho que não aguenta, Ah, meu deus, ahm, Foda-se agora, vai ser só desbombe, Foda-se agora, vai ser só desbombe, E, vamos ver, Vamos ver, Mais ou menos, Mais ou menos, Do, Vøre, V. O que é o f***? Ok, Dark Void para apanhar o Giga Drain, o Poison certo, f*** se aguentou com este Ok, mais um, uau! Fogo, este também doeu man, survive ok! Obrigado! 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 Obrigado!